Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo nesta sexta-feira, tá legal? Possivelmente o último conteúdo do dia 23 de dezembro de 2022. São 6 horas da tarde, meu nome é Daniel Browning, sou jornalista pós-graduado, botafoguense, às vezes falam umas besteiras aqui, às vezes falam umas coisas coerentes, então se você não me segue, passou a conhecer. E é isso, cara, vem conhecer meu trabalho, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos falar aqui de Júnior Santos, tá legal? É basicamente um adeus do jogador, né, que teve, vamos colocar assim, cara, ele teve o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, né, ele teve quatro meses de Botafogo, certo? Vamos colocar assim, pra não dizer três, né? E sobre Xay, tá legal? Atleta que pertence, obviamente, ao Botafogo, tem contrato até o fim de 2024, encontrando possivelmente um novo clube, né, com encaminhamento pra novo clube, de acordo com a imprensa cearense, tá legal? A gente já vai falar um pouco sobre isso, se inscreve aqui no canal mesmo, tá legal? A gente acabou de chegar aos 82.400 inscritos, muito obrigado pela moral que vocês estão andando aqui ao canal. A nossa meta é chegarmos aos 83.000 inscritos até a virada do ano. Então aperta nesse botão de inscrever-se aqui, porque toda vez que você abrir o YouTube já vai aparecer um vídeo meu, né, você vai se aproximar do meu canal e, obviamente, ativa o sininho, né, ativando o sininho. Por exemplo, acabei de postar esse vídeo, já vai aparecer a notificação no teu telefone, ó, o Brownie postou um vídeo, tá legal? E lembrando, nós já fizemos um vídeo hoje falando sobre as possibilidades de adversários do Botafogo na Sul-Americana, em qual pote o Botafogo deve ficar, quais são as combinações de resultados dos times que vão jogar a primeira fase da Sul-Americana, pra que o Botafogo fique no pote 1, 2 ou 3 do sorteio da Copa Sul-Americana que acontece em março, e também sobre Canu encontrando um novo destino. Canu foi anunciado hoje como novo zagueiro do Bahia. Pra saber detalhes sobre todas essas duas situações, o link, na verdade, sobre essas duas situações, pra não ficar... Enfim, todas requerem mais, né? Se inscreve aqui no canal e o link vai estar aqui na descrição do nosso último vídeo. Pessoal, vamos lá. Primeiro, sobre o Júnior Santos, tá legal? Até uma publicação ali, cara, do Fogão Net, e com os créditos aqui ao canal do TF, né, que foi quem fez essa apuração, de que o Sanfresci Hiroshima, clube que detém os direitos do atacante Júnior Santos, baixou a pedida, né, pelo jogador, o Sanfresci Hiroshima que tava pedindo lá, pela casa dos 4 milhões de dólares, né, cara? Teria baixado pra 3, 2,5, mas o Botafogo não vai exercer a compra. Agora, a intenção do Botafogo era permanecer, era fazer o atleta permanecer, era ficar com o atleta, era prorrogar o vínculo do atleta com o Botafogo, mas com uma condição, né? O Luiz Castro aprovou a permanência dele, obviamente, é um cara útil, só que agora, não pra se gastar dinheiro, certo? Eu acho que o único que o Botafogo talvez pensasse, a única coisa, a única possibilidade que o Botafogo talvez pensasse era pagar, né, fazer um pagamento pela prorrogação do empréstimo, por mais 6 meses ou por mais 1 ano. Não era o que os japoneses queriam, o Sanfresci Hiroshima queria, de fato, né, grana pra vendê-lo em definitivo, e, portanto, o Botafogo não vai exercer essa compra entre 2 e 4 milhões de dólares, não vale a pena. O Júnior Santos é um jogador útil, na minha opinião, um bom jogador, embora seja meio bem maluco, né, jogando. Teve uma galera que não gostou dele, uma galera que gostou, mas, de qualquer maneira, eu acho que é unânime. Eu acho que todos, até quem gostou e quem não gostou, sabe que, pô, não é um cara pra você gastar 15, 20 milhões de reais pra mantê-lo no elenco. Você pode, com uma criatividade de mercado, buscar jogadores tão úteis quanto, tão bons quanto, e que não custem isso tudo, tá legal? Então, boa sorte ao Júnior Santos, boa sorte ao Sanfresci Hiroshima, e vida que segue o Botafogo agora, inclusive, né, cara, tem uma situação importante pra se ressaltar, o Botafogo necessita de um novo ponta-direita, tá legal? Se já necessitava, mesmo com o Júnior Santos, o Botafogo já necessitava, o Botafogo teria com o Júnior ali pra jogar pelo lado direito, o Gustavo Sauer, que é mais um cara construtor, e o Júnior, que não é nem ponta-ponto, o Júnior é um segundo atacante. Agora, o Botafogo precisa mesmo, porque o Botafogo, pra jogar do lado direito, só tem o Gustavo Sauer, e do lado esquerdo, o Botafogo tem três jogadores, o Luiz Henrique, que permanece, o Botafogo conseguiu prorrogar o empréstimo dele, o Jefinho, e o Vitor Sá, são todos jogadores que atuam pelo lado esquerdo do campo. Do lado direito, até o momento, ponta mesmo, ponta, agudo, não tem ninguém. E o Botafogo tem que, é o mercado, buscar esse jogador. Tá legal? A gente fala aqui que o Botafogo precisa, sim, de um lateral direito, pra disputar uma posição, por exemplo, com o Rafael. O Botafogo precisa, precisava de um zagueiro, trouxe o Segovia, tem o Marlon Freitas, tem o Marlon Freitas, que já acertou desde o meio do ano. Um lateral esquerdo, o Botafogo precisa pra ser alguém que a gente não sinta tanta falta no Marçal, quando ele não estiver. A mesma coisa em relação ao Tiquinho, o Botafogo precisa de um centroavante pra suprir ausências do Tiquinho. No caso da ponta direita, cara, não é suprir ausência, não é disputar posição. O Botafogo precisa de um jogador mesmo. O Botafogo precisa de um novo jogador pra ponta direita, inclusive precisava no ano passado, passamos o ano inteiro, sem essa, digamos assim, alternância de característica. Isso é um problema que, inclusive, eu encontro no estilo de jogo, na dinâmica de jogo do Luiz Castro. Ele é um cara que ele tem, por exemplo, o Botafogo atua com o lado esquerdo muito mais agressivo e com o lado direito muito mais construtor. E aí ficam nesses jogadores só dessa característica. Joga o Sauer por ali, aí beleza, aí improviso um Júnior Santos que eu não tenho ninguém. O Botafogo percebeu que precisava de mais agressividade ele por aquele lado, colocou o Júnior Santos. Mas aí o Botafogo contrata jogadores muito construtores de um lado, muito agudos do outro, e aí você tem um desequilíbrio. Quando o Botafogo precisa equilibrar, pra, digamos assim, enganar um pouco mais os adversários, ter outras dinâmicas de ataque, o Botafogo não tem. Por isso que eu acho importante. Você tem o Gustavo Sauer, que é um cara construtor, que apesar de não ter acontecido ainda com a camisa do Botafogo, eu ainda acho que ele vai acontecer com pré-temporada, com adaptação, passando todo esse período turbulento, de todas as lesões que ele teve. Eu tenho certeza que ele vai render com a camisa do Botafogo, mas tem que ter uma característica diferente. A construção não tá dando certo por ali, tem que ter um cara agudo. E o Botafogo não tem esse cara agudo e tem que buscar, sim, no mercado. Agora vamos falar de Chay. Só uma pausa pra eu dar um golinho na água. Lembrei do camarada outro dia que reclamou. Pô, Bruno, tu bebe água demais no teu vídeo. Puta crítica. Cara, vamos lá, rapaziada. O Chay, atleta do Botafogo desde 2021, pra mim, o principal nome pra recolocar o Botafogo na primeira divisão ali, talvez junto com o Navarro e o Carly, que inclusive eu acho que tinha suas utilidades no ano passado, mas acabou não acontecendo. Acho que não pelo aspecto técnico. Acho que, tecnicamente, a gente vê jogadores jogando primeira divisão, que eles são piores que o Chay. Só que, em aspectos, em atributos físicos, táticos, pedidos e solicitados pelo Luiz Castro, dentro da dinâmica de jogo dele, o Chay perdeu espaço. O Chay é um cara pra jogar, vamos dizer, no 4-2-3-1, no 4-4-2, e nessa dinâmica do 4-3-3, com um tripé no meio campo e dois jogadores na ponta, ele não conseguiu render de maneira tão adequada. Tá legal? E aí ele acabou perdendo espaço, foi pro Cruzeiro, lá, conviveu com uma série de lesões no tornozelo e não conseguiu ter sequência no Cruzeiro também por conta desses problemas que ele teve no tendão, no tendão de Aquiles, propriamente, de acordo com um boletim médico lá do Cruzeiro, que o Cruzeiro sempre disponibilizava. O que acontece? O Chay volta, não estava nos planos do Luiz Castro, Luiz Castro não queria aproveitá-lo pra temporada 2023, e aí o Chay estava ali buscando um destino, existiam algumas propostas, algumas possibilidades, e dentre essas propostas, agora, de acordo com o perfil Galera Alvinegra, que é um perfil de mídia independente, de cobertura independente, do Ceará, o Chay deve jogar no Vozão em 2023. A notícia, ela fala em encaminhamento, tá legal? Ou seja, já teria algo encaminhado, já totalmente alinhado, já que esse é o termo usado, entre Botafogo, Ceará e Chay, e staff do Chay. Beleza? Então, é isso que pode estar acontecendo, aí, requer aí, detalhes finais, troca de documentação, viagens, o inédito, e aí o Chay seria apresentado como o novo reforço do Ceará, que disputa nesse ano o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, e também o Campeonato Brasileiro Série B. Ainda não temos informações de tempo de contrato, como é que vai ficar a divisão salarial, como é que são as cláusulas contratuais, se tem opção de compra, esse tipo de detalhe, a gente não tem ainda, como a gente já tem, por exemplo, em relação ao Canu, que foi apresentado no Bahia, que é um contrato, um empréstimo de um ano, e aí no fim do ano o Bahia decide se vai comprá-lo por 10 milhões de reais ou não, tá legal? Até o momento, a gente só sabe que o Chay está encaminhando a sua ida para o Ceará por um empréstimo, beleza? Então, é basicamente o que nós temos nesse momento, e aí é torcer para que ele tenha um bom rendimento, rapaziada, até porque é um jogador que ele tem um contrato longo com o Botafogo, um jogador que ele tem um contrato até o fim de 2024, é uma valorização, pode ter o retorno técnico no futuro, pode ter o retorno financeiro, com uma aquisição do Ceará, dependendo de como ele for, e ele vai jogar competições de muita visibilidade, que são não só a Série B, que é uma competição de visibilidade, apesar de não ter nenhum clube super midiático por lá, mas também é uma competição muito midiática, a Copa do Nordeste, então ele vai poder jogar essas duas competições e mostrar o futebol dele, que é muito bom, o Chay é muito bom jogador, só está precisando se reencontrar em termos futebolísticos, tá legal? é o que eu penso. Enfim, o que você achou dessas duas notícias, Júnior Santos, Chay, comenta aqui, um abraço, qualquer coisa, a gente volta com novidades. Fui!